A Câmara de Campinas vota na quarta-feira um projeto de lei que altera o zoneamento urbano do Parque Rural Fazenda Santa Cânsida e do Ciatec 2. A mudança pode fazer com que novas empresas venham aqui para a cidade. Para entender um pouco melhor isso, vamos falar aqui com a Rose Gulli Alminete. Esse zoneamento dá sempre muita discussão quando tem mudança, né, Rose? Tem gente que fica contente, tem gente que fica triste, aquela coisa toda. De uma forma geral aí, o que a gente tem para hoje? Boa noite. Boa noite, Sena. Boa noite a todos. Olha, Sena, eu acho que antes de atrair empresas, claro que a lei também é para isso, uma das mudanças nesta lei é para evitar que pequenas empresas que já estão instaladas no Jardim Santa Cândida, no Parque Jacarandá e no Parque das Universidades deixem Campinas. Por quê? Porque segundo os comerciantes, muita gente já tem deixado esses bairros para se mudar para Sumaré e Hortolândia. Por quê? Porque são empresas que estão instaladas há anos nesses locais, mas que não conseguem alvarar de funcionamento, porque essas três regiões que estão ali na região do Polo, do Ciatec 2, são regiões de baixa intensidade habitacional, ou seja, não pode ter verticalização, não pode ter muita habitação e também são comércios de baixo impacto. Então, se você tem um galpão ali, por exemplo, não pode, mas a gente tem alguns galpões já instalados lá. E com os empresários que começaram a desenvolver a empresa, lá não tem alvará, eles estão desistindo e estão indo para outras cidades. O prefeito Dário Saad fez um projeto alterando o zoneamento, permitindo principalmente as atividades que já estão instaladas nesses locais para que elas possam ser regularizadas. Não está permitindo a verticalização, já que o plano diretor do Distrito de Barão Geraldo, onde esta região está ali no entorno, não permite a construção de prédios muito altos, mas está permitindo a construção de casas, de residências ou de imóveis comerciais até uma vez na altura do terreno, ou seja, ela vai ser horizontal, mas um horizontal um pouco mais alto. Com isso, a Prefeitura de Campinas acha que vai atrair empresas de tecnologia, vai gerar empregos e vai resolver o problema para quem já está nessas três regiões. O projeto demorou para ser votado, segundo o presidente da Câmara, o Zé Carlos, porque teve que passar por audiência pública e pelas comissões, porque como você falou, geralmente dá muita polêmica. Como nós estávamos, Sena, em época de pandemia, não deu polêmica porque foi tudo online, então pouca gente participou. Então a gente vai ver se vai dar polêmica entre os vereadores e principalmente entre os representantes da região de Barão Geraldo nesta quarta-feira. De qualquer forma, só para você ter uma ideia, Sena, na semana passada eu estava apresentando junto com a Zezé de Lima programa de rádio, bastidores do poder, e os próprios moradores do Santa Cândida estavam cobrando por que o projeto ainda não tinha entrado em votação, já que para eles vai beneficiar essa mudança de zoneamento, Sena. Pois é, vamos aguardar. Obrigado, Rose. Boa noite. De nada, Sena.